Oi, viajando com consciência, fiz todo mundo botar o cinto. E Maglento, quer o que? Vlog ou stories? Nenhum, eu quero agregado só. Ah, tu quer agregado ou Avenida Kardashian? Avenida Kardashian! Avenida Kardashian, né? Tu gosta? Né, Luz? Ele manda tu assistir todo dia, né? Qual que é o nome da série, Lúcia, que tu falou? Não, fala. Não, fala, fala. É Avenida não sei o que, né? Avenida Kardashian. Fala, Lúcia, fala. Avenida Kardashian, tu fala. Avenida Kardashian. Aí, olha só. Gente, a gente tá indo lá pro lago hoje. Eu sou a palavra errada na minha cor. Vai fazer o que, Lúcia? Vai fazer o que, Lúcia? Nós vamos andar de jet com a família inteira e vou tentar gravar um pedacinho aqui, Zyvon. Eles são uma boia. Eu tava quieto, tudo certo, o baile tava bom. Foi só você chegar pra não te acabar. Grudante, mas que super bonde, que sufocação. Papo forá, pica... Não arma não, você é joia. Vai lá, Zyvon! Pegar uma queimadura na testa. Vai ser profeta até ali em cima. Até ali em cima. Vai lá, muda da beleza interior. Vai lá andando pra gente filmar. Eu tô jogado, meu filho. Eu tô totalmente estendido. Aê, som! Dá cavalinho de pau? Aê, Brasil! Eu já dei um zoom, meu velho. A Roberta, tô bebendo água do Rio. Tá bebendo água, Roberto? Não, não tô acreditando, não. Não é potável, não, louco. Vai pra mim. Vai no pau isso aí? Vai no pau isso aí? Aí! É o meu então, né? É meu currículo, pega lá em casa. Sei que trabalho que tu vai me dá. Dá, 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 dá. Vem, senta, 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 dá. Tem que trabalho que tu vai me dá. Dá, 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 dá. Olha o react da Roberta. É o react de pertinho, vai. E aí, qual o depoimento? Muito gostoso. Muito gostoso? Muito gostoso. Eu vou fazer uma chuca consciente. Tá saindo aqui até agora. Por que você tá zangando, assim? Juliana, tá chata. Já tem ele, porque ele tá me filmando. Qual o problema dele? Eu não fiz nada. Não humorado. Chato isso, Renan. Põe na mão, vai por cima, joga, joga, quadradinho, rebola. Já falei, vou dar trabalho, hoje eu te pego. Até mais hora, vamos se envolver. Vou te dar prazer, empina a bunda e joga. Vou te dar surra de... Pode dar, pode dar, pode dar, vai. Bota a votação, quem quer rapão, mas não sentadão. O abrinho. Sampaio, vai. Carabai tu vai me dá. Maranhinha, vocês duas. Bora-se, bora. Olha o colete da outra. É um cropped. Ela quer ir assim, ó. A Marinha não deixa. Sua louca. Cuidado sem colete, moleque. Para de... Para de... Para de... Para de sofrer por homem. Cuidado com o jeque. Me separei. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Aqui no baile de favelha. Vai, 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 vai. Afoga ela. Entretenimento, Marinha. Espera aí, Tiago. Entretenimento. Caralho! Que marcada! Me separei, porra! Não ia ter isso nenhum esperando na praia. Ninguém ia querer. Todo mundo sai com risco. Falou! Mano, só fica o pi... Vem saindo, Lúcia. Sensual, Lúcia. Charmosa. Desce, desce, rebola, mexe esse corpo de mola, tipo o baile da Colômbia. Sem ter hora pra... Ui! Só de mais careca, pegando fogo, comendo meus caras. Tá bom, Lúcia. Vai! Ei, Daninha! É bom o rio, né, Lúcia? Esse é o mal ou é o rio? Não, esse aqui é um lago. É um lago, Paraná! Ei, Brasília, boa! Virando, ó. Olha, pobre, não pode ver uma manga. Vem um pé de manga e dá. Mas se o pé for baixo, quer ser o que dá pra catar? Olha, Lúcia! Enfiada no meio do pé do... Oh, meu Deus! Roubando manga, Lúcia, da sociedade. A gente compra se quiser. Olha só como ela é ecológica. O pé vai queimar. De vez, ó. De vez é o que, Lúcia? Explica. Que não tá madura. Pra madurecer, meu. Então tá vendo. Vê, Mari, esse aqui, ó. Felicidade demais. Eu também não sou muito fã, mãe, Arinha. Adoro. Olha, Lúcia famosa tirando fã. Lúcia é senovacionada. Ela fica toda desconfiada. Ela é muito tímida, gente. Vai lá, vai lá. Um beijo pro meu canal aqui, ó. Até. É nóis. Até daqui a pouco. Falta 5 minutinhos com o show. Tá bom, nós vamos lá. Grita muito, tá como eu entrar, viu? Tá bom, então. Vai lá, vai lá. E aí, Mariana. E aí, amor. E no seu primeiro show? Você não ia ficar mais assistindo. Tá, Lúcia desconfiada. Já começou bem que o baldeiro. Eu ia começar a ver. Ela é tímida, Lúcia. Eu fico com vergonha. Tu fica com vergonha, Lúcia? Lúcia, é o primeiro show que tu tá vendo teu filho, né, Lúcia? Vai se emocionar? Quem sabe. Quem sabe, né? Pois é, amores, ó. Tô aqui. Primeiro show em Brasília da minha vida. Primeiro show com a presença da minha mãe e da minha família. Não sei, ela é meio assim, minha tímida, né? Até porque já é minha noite e pouca, ela já tá cansada. Mas é isso, tô muito feliz. Vamos acompanhar um pouco aí da minha rotina de show também. Um pouquinho nesse vlog aí pra vocês que pediram. Beijo. Legal, primeiro show, né? Caralho, a gente tá aqui, ó, na porta. Não, vira essa câmera direita e desviar. Eu tô com o microfone na mão. Pegando, a gente vai filmar tudo que eu vim. Minha família tá lá, vem todo mundo. Aqui, ó, bolsa a porta. Gente, estourou. Estourou, hein? Você é tropeão, você tá feliz. Fui lado, vem quem hoje tem Me peito, cara, não tá bravo Vem jogar também Sentada na esquina, esperando se passar Altas maras, adora na batida Todos tem uma coisa armada Esperando que... Meu amigo, meu deus! Tá filmando isso? Gente, meu primeiro show em Brasília Eu tô muito feliz, tem voz de ver o meu deus Mandou mensagem no Whatsapp, me chamou na Coreia Mas eu queria Música Agora não quero saber Tem alguém solteiro aí? Quero todo mundo dançando com o povo Que é melhor a sua vez O Deck O Deck O opinions da Padua tá aqui Vento, amores. Saiu da cabeça dele, tá? Saiu da cabeça dele. Quero muito valor pra ele. Muito valor pra esse jogo. Eu tô muito feliz porque hoje pela primeira vez minha família tá assistindo. E a pessoa que eu mais amo na vida que é minha mãe Lussa. Faz barulho pra Lussa. Dona Lúcia, Dona Lúcia, Dona Lúcia, Dona Lúcia Você é mais bonita, mãe Vem, mãe, que eu me senti na lei de casa no canto Você amou muito, mãe, você é tudo pra mim Eu te amo, meu Agora pode ir lá, minha fé, pode ir lá, vai Só a minha partida Espero que eu esteja aqui com vocês hoje Um beijo e espero gostar mais vezes Ela tá nervosa Lúcia, é duas e meia só, Lúcia Ela acorda cedo amanhã Vem, Lúcia, vem, Lúcia, vem, Lúcia Faz uma foto, minha, minha mãe Vem, você é a escada mais famosa de Brasília, Lúcia Vamos fazer uma foto, vai Tá esmuricidinha adianta, Lúcia? Tô incansada Saiu que hora do rolê? Duas horas da noite Duas horas da tarde, você é rei E eu ainda fiquei até quase quatro horas Você não quis ficar mais eu rebolando com a pousada? Como é que eu ia trabalhar? Trabalhei até agora, tô aqui morrendo E aí, Lúcia Dá um cheiro Muito bom E aquele que nós tiramos um beijinho Damos um beijinho na boca A foto, cadê? Já apareci, bem aqui É? Esse corpo de mola Tipo o baile da Colômbia Sem ter hora pra acabar Fece que desce, rebola Mexe esse corpo de mola Tipo o baile da gaiola Sem ter hora pra acabar É, tem uma privacidade grande, mulher Não tô acreditando nisso não Ela fez o bolo de leite, ó Esse aqui é o famigerado E esse aqui, cobertura de chocolate Até no regalo, Lúcia, no regalo É, quer ter que encher Eita, Lúcia E vem cá Pra finalizar o vlog Lá no show Pediram pra você o quê? Porque tá rapidinho O bolo de leite O porro parando ela E pedindo bolo de leite Lúcia, tu tem que vender Na frente do show Cada pedaço, cinco contos Mas fica rica, mole